2011 Esse ano foi uma piroca sapeca. Foi o ano em que aquele emprestável chamado MF resolveu excluir os seus vídeos. Logo após isso, acharam que ele foi hackeado por um grupo de trolls que diariamente são encoxados com muita força por trás. Mas tudo isso foi negado por ele mesmo, acusando o YouTube de direitos autorais. O canal dele virou uma zona, com trolls chegando a qualquer momento, sempre tentando fazer com que ele desistisse dos seus vídeos para todo e qualquer sempre. Porém, MF não desistiu. Voltou com seus detonados, frustrando todos os trolls e bloqueando todos aqueles que estavam em seu caminho. Sem nenhum vídeo em seu canal, MF resolveu atender os pedidos de seus fãs, voltando às origens com detonados de Resident Evil. No final, os trolls foram hackeados, e assim MF continuou sua bela jornada. Mas ainda não é o fim. Meu nome é Leon Chicote Kennedy, e sim, vejo todos os vídeos dele no meu computador do milhão, enquanto minha irmã usa o meu pense bem. Me lembro claramente de todos os detonados que aquele anormal fez, mas não entendo o porquê de fazer detonado de Modern Warfare 2. Ei, o emo cagado, por acaso você já viu os vídeos de um tal de MF Trolls? Ha, não é bobado que faz isso para o YouTube? Acho que já deu uma olhada, achei interessante a narração dele. A imagem do vídeo também é boa? Isso é porque você não viu o primeiro vídeo dele, a narração dele era tão ridícula que o coitado não sabia o que falar. E o vídeo era em 240p, eu ainda tenho pesadelos todo dia com aquela desgraça. Ai, caramba, preciso de um detonado? Ah, ok, continuando. É, daqui a parte, parte 2 do vídeo, beleza? E daqui a parte da vila. Nessa parte da vila, tem dois caras de serra elétrica, você e a pessoa que usa a shotgun, mas eu não vou enfrentar os dois não, tá? Senão vai gastar muita munição e mais pra frente vocês vão ter que usar essas munição de shotgun. Internet de escada do caraiba, telefônica, birocuda. E eu vou mudar pra net. Caralho, a narração daquele cara era escrota, hein? Escrota agora, mas naquela época era fodástica, né? E o desempenho dele melhorou, se é que você me entende. Mas espera aí, se eles não estão no canal dele, onde você achou? No limbo-limboso do Pântano Pantanoso. Onde você acha que foi? Ele tinha um outro canal chamado Written Wolfen e foi lá que eu virei fã. Eu ainda me lembro de um vídeo do Resident Evil 3 dele. Matem eles com a shotgun, mais fácil. Puta, cara, filho de uma fruta, meu, vai! Cheira essa bola, cara, feio, meu, cagado, inútil! Você não tem rabo? Ah, vai comer seu pai, cara, feio, vai fazer picadinho dele, vamos lá! É, hoje eu sinto vergonha alheia dele, mas antes era engraçado. É. Sabe como é, né? Depois disso, eu só lembro dos vídeos da conta do MF Walkthroughs. Lá, a imagem e a narração estavam superiores. E antes de começar o gameplay, fazer uma aberturinha, né? Se é que você me entende. Pô, aquele perocudinho postou vídeo novo? Bom, achei, vamos assistir. Fala, galera, beleza? Bom, Second Sun, private James Ramirez. A continuação daquela missão onde a gente cai do nosso helicóptero, né? A gente custa de munição, nosso amigo leva um handshot, nosso cara aqui. Olha as nossas mãos. Olha as próprias mãos, né? Aff, o cara falou mãos. Também fiz o detonado do Call of War 3. E aí? O gay, o zangado, levanta. Levanta, zangado. Zangado, levanta. Levanta, zangado. Lá, 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 lá. Não vai levantar? Ah, você vai levantar sim, mente não, ó. Toma. Nhau. E aí? E agora? Fica assim, agora corre. Não, agora corre de mim. Agora corre. Eu não tenho pressa. Volta aqui. Volta, gay. Volta, gay. Volta, gay. Volta. Pera aí. Ó. Eu vou ser legal. Não vai ter graça você sair na rua com uma perna boa e a outra não. Então eu vou deixar as duas iguais. É. E o Call of War 1 também. Meu Deus, chegamos na batalha final. Vamos prosseguir então, galera. É a batalha mais horrível que tem no jogo. É a pior. Odeio. Bom. Vocês torçam para que o Ares e o Kratos se querem nesse combate de espada. Vocês terem que apertar a bolinha. Que vai ficar muito fácil a gente matar ele. Quando o Ares ficar em cima. Vocês dêem umas espadadas com o Esfujo. Porque ele vai apelar e vai lançar aquelas espadas. Espadas não, desculpa. Vai lançar aquele monte de montanha em cima da gente. E o que ele mais gostou, o Call of War 2. Beleza, galera. Tamo de volta. E vamos lá, então. Batalha dos Eus. The Summit of Sacrifice. Seguinte, galera. A gente tá com a Blade of Olympus. Então os poderes que a gente tem que usar. Só vai ser ela, tá? Então é o seguinte. Eu vou aparecer aqui as Sirenes. Vocês tentem derrotar ela do modo mais fácil. Que é apertando L1 e Triângulo, tá? Então aperta L1 e Triângulo. Vocês vão estar conseguindo derrotar ela. Bom, Resident Evil 5 foi o primeiro detonado dele no MF Walkthroughs. Fala aí galera do YouTube. Beleza? Bom, eu apresentando. Sou o MF Walkthroughs, mais conhecido como Mastrofão ou então MF. E vou dar início aqui ao detonado do Resident Evil 5 modo veterano em new game. Sem armas tunadas. Vou entrar offline na PSN. E tá pedindo pra eu criar um novo load. Mano, eu não acredito. Aquilo ali é um rádio, mano. MP3. Será que toca MP3? Bom, vou comprar esse rádio. Tia, me vende esse rádio. E eu também quero esse tomate com 45% de desconto. É que meu carro tá lá atrás e meu carro não tem rádio. Tem como você me vender esse rádio aí, tia? Mano, ninguém me responde nessa bodega velha. Eu vou embora daqui. Eu vou dar o fora daqui. Um grande sucesso foi o Resident Evil 4. Nós dois não nos damos muito bem. Então, é assim que você termina. No chão. Eu vou tá fazendo uma estratégia de matar ele na faca. E eu acho assim. Que vocês também deveriam fazer. Por causa que você trata do mal profissional. Vocês vão gastar, se eu não me engano, exatos... 8 minutos. Alguma coisa assim. E... Desse modo que eu tô fazendo aqui. Vocês não perdem vida. Ele não te mata. A não ser que vocês fizerem bobeira. Besteira. Realmente, esse cara é imorrível. Ô, louco. Faz o que? 6 minutos que eu tô aqui... Matando... Aleluia! Aê! É, foi fácil. Não. É, foi fácil. Mas foi demorado. Ele também fez um mini detonado das duas novas DLCs do Resident Evil 5. O Lost in Nightmares e Desperate Escape. Pô, mano. Monitor Casas Bahia queimou justo quando tem vídeo novo aí, véi. Beleza, galera. Tamo de volta. Bom, vamo lá então. Bom, ótimo. Ele me ajudou a encontrar o último emblema. Vamo ver outro vídeo aqui. Cadê o vídeo? Achei, mano. Dorgas. Só. Beleza, galera. Tamo de volta. Bom, vamo aí então. Vamo esperar o Executioner vir. Que essas biribinhas vão tirar uma vida... Bastante dano. Vai dar bastante dano no Executioner. Então, tipo, quando ele vier... Eles podem ficar pegando uma distância longa, tá? Porque provavelmente ele não vai... Vim até nós. Nós é o caralho, mano. Fala direito, porra. Os erros de gramática dele eram extremamente horripilantes. Mas nada que atrapalhasse o desenrolar do game. Depois disso, você tem alguma dúvida de que eu conheço os vídeos dele? Gostei dessa retrospectiva, cara. Depois eu vou ver se encontra os vídeos dele. Só toma cuidado com a curva aí. Fala aí, galera. Beleza? Bom, isso é o meu Falco Chogues. UAAA! Bom, espero que vocês não tenham acreditado nisso. Porque eu fui dublado. Bom, então é isso aí, galera. Depois o Manoloca roubar a cena. A gente pode questionar, né? Enfim. Vocês viram que no começo aí do vídeo eu fiz uma pequena retrospectiva. Mostrando a minha vida no YouTube. Peguei os melhores fatos. E vocês viram que não era nada fácil. Os vídeos eram extremamente chamadores e a narração era horrível. Mas na época eu tinha 14 anos, então dá um desconto, né? E com o passar dos vídeos, e dos anos também, eu comecei a me desenrolar um pouco mais. A imagem do vídeo, como vocês podem ver, não era boa, era horrível. Pode zoar à vontade, pode trolar com moderação. Mas, conhecendo alguns amigos, eles me dedicaram aos editores de vídeo. Nesse método, melhorando a imagem e tudo mais, como vocês estão vendo aí hoje. Bom, então já aproveitando o assunto aí de edição de vídeo, vamos entrar num FAQ aqui bem rápido. E aí, minha, o que você acha? O que é o melhor? Xbox 360 ou PS3? Cara, essa é uma pergunta que eu recebo direto no canal. Tipo, os consoles dessa geração, eles são muito equivalentes pro tipo de jogador. Tipo, eu já tive o PlayStation 2, já tive o PlayStation 3. Não sou sonista, só avisando, tá? Pra os troços aí acharem que eu sou sonista e tudo mais. Mas, tipo, eu prefiro o PlayStation 3, porque eu posso jogar online e a PSN é de graça. Então, cada console também tem suas limitações, né? Tipo, o Xbox, ele também dá pra jogar online, mas tem que pagar live. Tipo, a live é muito boa, etc. Mas, pra mim, não compensa muito. Tipo, o Buda tem o Xbox destravado, porque ele não quer pagar uma dele pra comprar um jogo original e etc. Enfim. Mas, tipo, se você jogar pirata no Xbox, é banido. Igual o Joga 10 aí, que foi jogar Hot Por Sight online e... Ó a merda que deu, foi banido. E também tem o esquema do controle de CP, mas deu de menos. Então, pra mim, o PlayStation 3 é melhor, porque se adapta ao meu estilo gamer. Tem mais alguma pergunta aí, Odessio? MF, qual é a sua placa de captura e quanto você pagou dela? Bom, a minha primeira placa de captura é a Pixel View, ela já veio junto com o PC. Eu acabei comprando outra placa, em Core EN, LTV3, alguma coisa assim. Achando que a imagem melhorar, mas tá uma bosta. Vocês podem ver que o Resident Evil 5 tá lindo a imagem. Mas, enfim, eu comprei na Sefigenia, por cento de 10 reais. Mas, no Mercado Livre, você deve achar mais barato. Com o MF, passa o MSN em seu Skype. Opa, só um momento, anota aí. Eu não vou te passar, arroba hotmail.com.br. Mas, enfim, tem dois motivos por que eu não posso, não vou passar o meu MSN. Pelo simples fato que eu tenho o pessoal da escola adicionado, o pessoal da minha nova escola, a minha antiga escola, meus amigos e tudo mais. Então, tipo, no MSN eu praticamente não tenho ninguém do canal. Se tiver um ou dois pra falar algumas coisas importantes. E isso daí vai mesmo pro Skype. Eu tenho também o pessoal da escola. A grande maioria é do pessoal da escola. Também tem o pessoal do YouTube. Mas, mesmo assim, se eu sair assando todo mundo, minha lista vai ficar cheia. E eu tenho que dar prioridade pro pessoal fora do YouTube. Porque são coisas pessoais. Se é que vocês me entendem, né? MF, por que você demora pra postar vídeos? É, realmente, essa é uma pergunta em fase direto. Enfim. Eu também não fico só no YouTube. Eu não passo direto no YouTube, então, por isso que eu não passo vídeo direto. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer, como estudar, jogar Playstation 3, jogar Xbox, olhar o RedTube de vez em quando. E etc. E, tipo, demora duas horas pra enviar o vídeo. Mais duas horas pra renderizar. Vai um tempo bonito. E fora o fato que eu também tenho vida social, estudo de manhã, estudo da tarde. Também tem que dar um tempo, né? MF, qual é o seu nome verdadeiro e qual é a sua idade? Porra, vai se fuder! Meu nome tá na descrição do canal, pra quem tem preguiça de ler e saber. Minha idade não tá lá, mas se em 2008 eu tinha 13 anos, quantos anos eu tenho agora, né? Oi, MF, me atendei lá como amigo. Cara, não é só você que me pede pra adicionar comigo. Tipo, eu recebo 200 convites semanais. E eu não sei tudo em um, sabe por quê? Porque eu normalmente diz mesmo, convite de amigo. Eu não vou ser seu amigo porque eu não te conheço. Então, tipo, pra não vier me trollar, o MF não é amigo de ninguém. Ele se acha o máximo, mas ele não é nada disso. Bom, eu não sou nada disso mesmo. Mas, tipo, se você quer me adicionar como amigo, quer ser meu amigo, puxa assunto no canal. Eu tô sempre online lá, então, quem sabe, né? Ô, Manolo, esses dias, eu tava vendo na sua caixa de entrada do YouTube e vi uma mensagem assim, ó. MF, acha que vou comprar o PS3? Porque o PS3 fizeram 3 versões pro gráfico ficar mais monstro, né? E o Xbox 360 fizeram 360 versões. Então o Microsoft deve ser muito burro, porque até um e eu melhor, você não acha? O que você tem a dizer sobre isso? A Microsoft quer burro ou... Apenas que você foi nesse medo. MF, outra pergunta. Por que você não liga pros seus fãs? Eu realmente não ligo pros meus fãs, porque eu não tenho o telefone deles. Problem? Porra, vai se fuder com essa pergunta, cara. Mano, essa é uma pergunta que os caras enchem o saco. Porque, tipo, fala que eu não me importo com os fãs. Ela tem dois sentidos. Vamos explicar, então, o primeiro. Tipo, o primeiro é que falam que eu não me importo. Falam que a imagem é podre. Cara, se eu realmente não me importasse com a imagem, eu ia gravar com o celular de um megapixel. Celular da Xuxa, com parceria com o computador do milhão. Então, pensa um pouco bem, né? E, tipo, eu sei que a imagem não tá muito boa, mas... Isso é o máximo que eu tô fazendo. Eu tô me esforçando ao máximo pra deixar a imagem assim. Minha placa de captura eu não deixo. Porque se eu deixasse, eu ia deixar a melhor qualidade possível. Porque vocês merecem melhor, né? E o segundo sentido é o comentário no canal. Às vezes o cara deixa uma mensagem, pergunta no canal, e vocês sabem que não dá pra ler, por causa que o canal funciona como um chat. Então, o cara postou 10 horas atrás, e em cima já tem 10 milhões de comentários. E também tem aquelas perguntas ridículas, mandando mensagem pessoal, tipo... MF, qual é o seu próximo detonado? Cara, é só você olhar no canal. Tá na descrição do canal lá. MF, as configs do seu PC rodam a Crysis? Opa! Claro que roda. É só indo XP com o quê? Digamos, 1GB de RAM, 80GB de HD, Penteon 4, nem tenho placa de vídeo direito. Vem, computador Casas Bahia, é lindo. MF, você entrou no YouTube por causa do Hopenheart? Na verdade, sim. Ao mesmo tempo, não. Porque, tipo, a minha primeira conta foi a Rafa Productions. Isso mesmo, a Rafa Productions. Pegou o Rafael de Rafa Produções de Productions, juntou tudo, olha que legal, hein? Enfim, minha primeira conta no YouTube foi a Rafa Productions. Lá eu fazia dublagens, na verdade, redublagens de filmes e desenhos. Ficava uma bosta, realmente, era horrível. Meu vídeo com mais exibições tinha 300 exibições. E hoje eu tô com... Meu vídeo que tem mais exibições aí, quanto que tá? Tem 110 mil. Nem tem diferença, nada, que isso. E também tinha... Eu tinha uma outra conta, Resident Evil 4, que eu tava entrando por um dos games já. E lá eu redublava as crescências do Resident Evil 4. Era até que o melhorzinho, mas eu desisti. E aqui estou eu, né? Fazer o quê? MF, eu que sou no banco, como é que eu faço pra colocar vídeo de mais de 15 minutos? Olha, eu não vou dar certeza dessa pergunta, Mas, se não me engano, você tem que ter bastante vídeos. Bastante não, nos 10 vídeos. E tem que ter bastante exibições deles. Então, acho que é isso. MF, qual editor de vídeo você usa? Bom, eu uso dois programas. Eu uso o Sony Vegas 8.0 Pro, craqueado. E o After Effects CS4, pra fazer a abertura dos vídeos e tudo mais. MF, qual programa você usa pra capturar a imagem da placa? Bom, eu uso o IndeVR 3, mas... Tem o do S-Scalar, Virtual Dub, mas... Eu uso o IndeVR 3 mesmo, que eu acho melhor. Acho que é isso mesmo. Então, Manolo, antes de você acabar o vídeo, você tem alguma coisa pra falar? Bom, mas eu acho que é isso aí mesmo, cara. Tipo, quero agradecer a toda a galera que vem me apoiando aí, pelos 6 milhões de exibições de vídeos, quase indo pra 7 milhões. Os 13 mil inscritos no canal, quase indo pra 14 mil inscritos, realmente é algo inigualável, uma coisa muito legal. Valeu mesmo, galera. De coração, agradeço mesmo. Muito obrigado e valeu. MF, eu acompanho bastante o seu canal também. E eu vi um carinha que escreveu um negócio assim, vê se isso tem um pouco de cabimento. Ah, MF, eu tenho um Xbox 360, e consigo te acionar na PSN, via live? E aí, povo, beleza? Chegando aqui na casa do Lucas pra gravar o vídeo, já tem um dogão muito bom aqui, espero que não venha pra cima de mim. Pra gravar o vídeo de agradecimento. Lucas, quem é? Quem, né? Que o seu que tem que gravar o vídeo de hoje? Ah, é, rapaz. Depois eu já vou cortar o filme. Ó, abdogão. Isso? Isso, eu vi. Peguei o copo, não vou ver. É muito legal jogar online, os caras nem apelam. Que isso? Ah, veja a porta mesmo. Olha o seu controle, bora entrar. Pra que gravar um vídeo? Pra que, né? Vamos, vamos. Pra que gravar um vídeo, se eu posso ter um Xbox? Vamos, vamos. Ó, dogão. Ó, dogão. Sai. Ó, dogão. Vai, vai lá. Bom, a gente então tava previsto de jogar Mortal Kombat antes da gente gravar o vídeo. Mas, o que aconteceu com o Xbox do garoto? Deu? Foi banido. O perfil dele foi apagado, pelo visto. Só tem a opção de reproduzir o DVD. Não tem mais jogar, ó. Ele vai tentar entrar no jogo. Não vai. Tá mais graçado, tipo a linha do vídeo game. Só dá pra jogar o original agora, sua vaca desgraçada. Muito interessante isso. Fazer o que, né? É só mandar travar de novo, seu amigo. Beleza, tá? Sabiam legal. Tem. Ó, Tinha. Fala, fala pro Bill Gates. Fala. Eu odeio o Bill Gates. Eu odeio o Bill Gates. Ele banheu meu controle. Olha meu ódio, olha meu ódio. O Xbox 360 fizeram 360 versões. Então a Microsoft é burra. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto